E estamos de volta! Vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você sabe que a gente está falando de Sazon, né? Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal durante todo o mês de novembro e até aqui o mês de dezembro, até o dia 23, Sazon vai escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar cada uma uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto criativa via WhatsApp, não hoje nem amanhã, viu minha gente? Deixa passar essas 48 horas aí, enquanto isso você vai treinando lá as fotos, viu? E manda para o WhatsApp 991 27 0101, que é o WhatsApp do Sazon. Você tem que mandar com o nome completo, endereço, telefone de contato. No dia 23 de dezembro vai haver a divulgação aqui do programa da comunidade com os ganhadores. Lembrando ainda que as sextas-feiras a gente sabe, você que está aí do outro lado já manda também suas fotos para participar da promoção da sexta-feira, que é um kit com temperos Sazon. Sazon deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia. São 11 horas e 51 minutos. Está na hora de destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Você que nos acompanha vai ter mais informações do trabalho de repressão ao crime na capital amazonense. principalmente em pessoas envolvidas com tráfico de drogas, estelionato e com crimes bárbaros como estupro, por exemplo. Amaral foram mais de 30 pessoas presas na Operação Malhete, que aconteceu em várias zonas da cidade. E a gente vai acompanhar agora como é que foi todo o andamento dessa operação da Polícia Civil. Coloca aqui na tela. 35 pessoas foram presas. Esta é a terceira vez que a Delegacia Geral coordena ações para cumprimento de mandados de prisão em todas as zonas de Manaus. A Malhete é uma operação integrada que reúne todas as seccionais de polícia da capital amazonense. A que teve o maior número de mandados de prisão foi a localizada na zona norte de Manaus. Mas da zona leste vem o caso que mais chama a atenção. O caso é de estupro e roubo. Raimson da Conceição Costa, de 18 anos, era procurado pela polícia no Mauazinho, zona leste. Ele entrou na residência para cometer um furto ou um roubo. Aí se deparou com as vítimas dentro da residência. Viu uma mulher e quando ele avistou essa mulher, ele a estuprou na frente dos quatro filhos. Foi representado pelo mandado de prisão dele, pelo delegado 29º, cumpriu e hoje ele está preso. Entre os presos também estão Valsemir Coelho Rodrigues. Ele foi preso na zona norte e já respondeu a 16 processos por estelionato. Edmar Lima de Araújo também vai retornar à prisão. Ele já respondeu a 11 inquéritos criminais por tráfico de drogas, estelionato e apropriação indébita. Segundo o delegado diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, as ações coordenadas que reúnem toda a força policial civil devem se repetir. Nós tínhamos em mãos, para dar cumprimento, cerca de 60 mandados de prisão, dos quais 39 foram cumpridos, sendo que são 35 presos. Durante o cumprimento dos mandados não houve resistência. Os presos devem ser encaminhados para unidades prisionais da capital. E adianta resistir? Ali tem um brabão, Amaral. A gente está vendo aqui, o cabra sendo levado ali pelo policial e revoltado, chateado. Não adianta resistir, não. Quando a polícia civil faz a operação, pede o mandado de prisão, é melhor deixar ser levado. Cumpre logo, paga o que deve a sociedade e respeita aí a justiça. Porque se você escolhe o caminho da criminalidade, não tem para onde correr. Ou você morre ou você vai preso. Porque um dia a casa cai. Não tem essa história, não. E Amaral, olha só, a gente viu que esse ano aí foi um ano de muita dificuldade econômica, de muitos problemas que a gente acompanhou aí no ano de 2015, mas para a polícia foi um ano aí nota 10. Várias apreensões de entorpecentes, vários homicídios aí desvendados pela delegacia especializada, pelo doutor Ivo e a equipe dele. Várias pessoas presas, que são um perigo à sociedade, que precisam ser retiradas da sociedade, para trazer segurança aos cidadãos, às pessoas de bem, foram presas. Essa é a segunda operação, se eu não me engano, né Amaral? A terceira. A terceira operação malhete que a gente traz aqui. E todas as operações com esse monte de gente presa. Então, resultado, a gente vê que a polícia esse ano teve um trabalho aí incansável e continua pegando pesado contra a criminalidade, né Amaral? O problema é que a gente não pode deixar esse trabalho se transformar naquela velha máxima do enxuga-gelo. Sabe como é? Enxugar o gelo. É complicado isso, porque dentre as prisões se destacam duas em números de processos. São dois envolvidos com estelionato. Não é esse aqui não, Cris. Coloca para mim, por gentileza, os dois envolvidos com processos de estelionato, que foram presos na zona norte da capital. Ela está aqui, esse aqui é um e daqui a pouco você vai ver o outro. Os dois, o 25 e o 26. O Edmar e o outro, e o Valcimar, se não estou enganado aqui. Os dois têm envolvimento com estelionato. Esse aqui, além de estelionato, com tráfico de drogas e com apropriação indébita. Onze, com dezesseis, vinte e sete processos juntos. Estavam em liberdade. Ou seja, a justiça dá o direito da liberdade condicional e esses caras não voltam nunca mais. No momento em que eles saem pela porta da unidade prisional, eles não retornam mais, a menos que a polícia faça esse tipo de operação e os recapturem. É uma situação bastante complicada essa questão do enxugajelo, o que mostra para a gente um outro problema. O sistema penitenciário não reabilita. O atual sistema prisional não consegue recuperar praticamente ninguém. Não vou generalizar, porque tem lá suas exceções. No entanto, esse aqui não é uma exceção. São dezesseis processos por estelionato. Pelo menos, são dezesseis pessoas, se a gente for entender assim, que cada processo representa uma pessoa enganada, são dezesseis pessoas enganadas com diversos valores por essas pessoas. Além, é claro, de envolvidos com tráfico de drogas, gente que a gente já viu várias vezes ser preso e estava solto. É um problema sério, um problema sério que precisa ser enfrentado. Agora, um outro caso, e esse chamou bastante a atenção, é do terror do Mauazinho. Quem é morador do Mauazinho sabe o perigo que esse Heimson representava para aquele bairro ali da Zona Leste da capital e que pela ação do 29º Distrito Integrado de Polícia acabou preso. E ele era tão perigoso que a polícia não conseguia de maneira nenhuma chegar até ele. Somente com uma ação integrada, com o apoio de outros distritos integrados e da Seccional Leste, é que ele foi preso. Me dá a imagem do Heimson ali, Cristiano, que é aquele que está sem camisa. O Heimson é perigosíssimo. Ele entrou na casa de uma família para assaltar, anunciou o assalto. Observe bem. Deixa eu chegar à imagem dele aqui. anunciou o assalto, não satisfeito. Ele violentou sexualmente uma mulher, uma mãe, na frente dos filhos. É frio, é calculista e é perigoso. Tem envolvimento, além de tudo isso, com o tráfico de drogas. E, se possível, executava os seus desafetos. E a figura deste homem que aparece aqui na tela. Não apenas um estuprador. Não é só isso. Ele também tem envolvimento com tráfico de drogas e com crimes que chocavam a sociedade ali no Mauazinho, na Zona Leste da Capital. Agora está preso. Vai responder pelo crime que cometeu. Inclusive, você que está nos assistindo no Mauazinho, na Zona Leste da Capital, e que, por acaso, tenha sofrido algum tipo de ameaça ou algum tipo de crime diretamente deste homem aqui, faça a sua queixa, preste queixa no 29º distrito integrado de polícia, faça a sua parte, porque a medida em que você vai fazendo isso, ele vai tendo outros processos para responder ao longo do fechamento do inquérito policial que está sendo presidido pelo 29º distrito integrado de polícia, e que aponta contra ele o crime de roubo seguido de estupro, que, na minha opinião, já é suficiente para mantê-lo na unidade prisional por muito tempo. O problema é que vem a dúvida na minha cabeça de muita gente que está assistindo o programa agora. Quanto tempo ele vai passar preso até que ele saia e, mais uma vez, aterrorize a população do Mauazinho? Isso é muito sério. E eu espero que, realmente, a polícia não esteja em mais uma Operação Malete, a terceira edição, que tem 35 pessoas detidas, presas, que vão retornar para as unidades prisionais. Eu espero, realmente, que a polícia não esteja enxugando gelo. Vamos em frente com o programa da Comunidade. São 11 horas 39, 59 minutos. 11h59, Marcia Lasmar chegando com uma dica especial. E agora, a previsão do tempo para a região norte com o oferecimento de Vick. Olha só. Chove? Não chove. Não chove. Chove. E depois, não chove de novo e chove mais uma vez. Aqui na região norte é assim. Fácil de ter congestão nasal, mas também fácil e rápido de tratar com Vick Vaporup. Vick Vaporup alivia a congestão nasal em 5 minutos com o toque de 3 dedos. Massageia o peito para a congestão nasal, garganta para a tosse, costas para dores musculares e os pés. E você também pode usar o Vick Inalador. Ele é eficiente e rápido, de verdade. Você não precisa mais ficar com o seu nariz congestionado. Vick é para você, é para toda a sua família. Para os sintomas da gripe, no norte é Vick. Vick, número 1 contra gripes e resfriados. E ainda falando de saúde, a gente vai falar agora, a gente vai conversar agora mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ítalo Cortez, que é urologista e vai conversar com a gente hoje sobre uma doença que a maioria dos homens não sabe que tem, principalmente os jovens. A gente vai falar sobre varicocele. Uma boa tarde, doutor Ítalo. Boa tarde, Márcia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de fazer parte do programa e levar um pouco do conhecimento urológico para a sua população. Olha só, você que está aí do outro lado pode participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951-3307-3952. Doutor Ítalo, por que a varicocele é uma doença tão preocupante? Então, primeiro eu vou definir o que é varicocele, que a maioria das pessoas não conhece. A varicocele é a dilatação das veias que drenam o testículo, no caso os dois testículos. E ela é mais comum de um lado, que é do lado esquerdo. E a maioria dos adolescentes, das crianças, adultos, jovens, não percebe isso. E é por isso que é importante que a gente faça a divulgação e que os pais, no momento correto, levem seus filhos ainda na juventude, adolescência. A gente está vendo algumas imagens aí, né, doutor Ítalo? Desculpe interromper. Aqui é como é que é. Explique para a gente. Do lado esquerdo a gente consegue ver um testículo normal, com as veias normais. E do lado direito a gente tem uma varicocele, na imagem, no caso. Na imagem que vocês estão vendo na televisão. Não é o correto, seria invertido, né, o lado mais comum no homem é o lado esquerdo. O acometimento é maior do lado esquerdo do paciente. Então, essa imagem que a gente consegue ver é uma figura ilustrativa, mostra o testículo direito normal e o testículo esquerdo com as veias dilatadas, que ali estão na coloração azul. Por que o lado esquerdo é mais comum? Então, o lado esquerdo é mais comum por uma alteração anatômica, que as veias do testículo vão drenar direto para a veia renal e o fluxo da veia renal é um fluxo muito intenso. Então, faz com que a veia do testículo tenha um refluxo e volte superaquecendo o testículo. Agora, o que esse aquecimento influencia nos espermatozoides? Porque esse é o problema que a varicocele parece que ela causa... A pessoa não consegue ter filhos, né? Isso, a infertilidade. Então, a varicocele... Exatamente. A varicocele é mais comum do lado esquerdo. O superaquecimento no testículo faz com que tenha uma destruição da produção dos espermatozoides bons, que são os espermatozoides viáveis, né? Os melhores, tipo A e tipo B, para poder a mulher conseguir engravidar, o casal conseguir engravidar. E isso faz com que os adolescentes, quando não diagnosticados, não tratam, não fazem a cirurgia para a correção da varicocele. E eles terminam evoluindo com uma diminuição do tamanho do testículo e uma diminuição da quantidade e da qualidade da produção dos espermatozoides. Então, isso é o que é considerado mais grave. E quando esse adolescente vira um adulto, adulto jovem, ele quer engravidar e não consegue. E aí sim, ele vai fazer a investigação e a gente já não tem mais tanto por fazer de maneira a tratar esse paciente. E eles terminam evoluindo para técnicas de inseminação. A gente tem uma imagem, rapidamente aí, uma imagem de como é essa circulação ali, né? Do rins, que o senhor falou, do rins esquerdo, né? Essa imagem é bastante interessante porque ela mostra a implantação da veia renal. Do lado esquerdo, você vê que ela se implanta diretamente na... Desculpa, a implantação da veia gonadal, que é a veia que drena o testículo esquerdo. Ela vai se implantar diretamente na veia renal, onde o mouse está passando. E aí, isso, o fluxo dela é um fluxo pequeno. Quando ele chega em contato com a veia renal, que tem um fluxo muito grande e é um fluxo perpendicular, causa o refluxo de sangue, ou seja, volta sangue para dentro do testículo esquerdo, superaquecendo o testículo, diminuindo a produção do espermatozoide, destruindo os espermatozoides que já existem, que são viáveis, né? E fazendo com que tenha atrofia do testículo. Atrofia é a diminuição do testículo, gerando dor. Então, esse paciente, ele termina buscando um tratamento quando ele já tem a dor, que é um sintoma mais tardio. Agora, deixa eu lhe perguntar. Cerca de 15% da população masculina dos homens tem varicocele. Eles sabem que tem ou não sabem que tem? Como é que funciona esse diagnóstico aí da varicocele? Normalmente não sabem, Márcia, pelo seguinte, é muito difícil você ver uma criança ou um adulto, adolescente, jovem, ir ao consultório para fazer um exame sem orientação. Normalmente ele precisa da orientação dos pais para fazer essa avaliação, assim como as mulheres, as meninas, quando entram na menarca, né, que é a primeira menstruação, são levadas ao ginecologista para fazer a avaliação com a ginecologista. Os meninos, a gente não vê muito isso. Alguns vão, porque os avós ou os pais se preocupam bastante, mas a grande maioria não vai. E já vai numa fase muito tardia. Esse número é correto. São 15% dos homens, na população em geral, que tem varicocele. Mas nem todos precisam de um tratamento cirúrgico, tá? Uma pequena parte vai precisar de um tratamento cirúrgico, e às vezes um tratamento clínico e uma orientação, você pode postergar que esse paciente precise de uma cirurgia. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ítalo Cortez, urologista, e nós estamos falando hoje sobre varicocele, que causa infertilidade masculina. Olha só a importância dessa conversa que a gente está tendo com você hoje aí, que está do outro lado aqui no Saúde Nota 10. Os nossos telefones estão abertos para perguntas. Você que tem alguma dúvida, 983307-3951, 3307-3952, são os nossos telefones, você pode ligar e fazer perguntas. O senhor acabou de falar que a varicocele, em alguns casos, o tratamento é clínico e outros são cirúrgicos. Quando é que esse tratamento é cirúrgico? Então, existe uma classificação... Quando é que é indicado, né? Certo. Existe uma classificação da varicocele. Ela pode ser variada de subclínica até a varicocele grau 3. Isso é o próprio urologista e até o ultrassonografista, no momento do exame, que é o médico que auxilia o urologista, ele faz a ultrassonografia, que é um exame através de um transdutor, que vai ver a imagem dos vasos dilatados. Então, isso pode ajudar na hora da classificação. Subclínico, na grande maioria das vezes, não se trata. Não precisa operar um paciente que tem uma varicocele subclínica. O grau 1, também, na maioria das vezes, não vai tratar. Grau 2 e grau 3, a gente trata todos os pacientes. Todos precisam ser operados, principalmente aqueles que já tiverem uma diminuição da produção dos espermatozoides. Ou seja, uma oligospermia, que isso vai gerar uma infertilidade. Agora, o senhor disse aí que o menino, em casa, sem ir no médico, não tem como saber que está com varicocele. Ou tem algum sintoma, alguma modificação lá, para saber se está com varicocele ou não? Então, na fase inicial, ele não vai conseguir perceber essa dilatação. Já numa fase mais avançada, ele consegue imaginar que o testículo do lado esquerdo dele está diminuindo de tamanho, e que existe um enovelado, como se fosse várias veias se entrelaçando umas sobre as outras e faz com que a pele fique alterada. Então, isso é uma das formas dele conseguir, ou a mãe, ou o pai, orientar. Então, pelo autoexame, ou seja, assim como as mulheres fazem o autoexame das mamas, os homens podem fazer o autoexame dos testículos, palpar os testículos e ver se ele está conseguindo detectar alguma alteração, algum nódulo, algum tumor, alguma dilatação dessas veias que possa levar ao conhecimento do médico, para o médico orientar o tratamento. A gente teve um contato de um telespectador, que ligou agora, para ir aqui para o suíte, para a gente, e ele está perguntando o seguinte, ele está urinando com dificuldade, ele quer saber se a varicocele tem alguma interferência no jato urinário e ele está urinando de pouquinho em pouquinho e se suporte a ser varicocele. Não, a varicocele não tem relação com a parte urinária, são dois tratos completamente diferentes, o trato genital, que é exatamente o testículo e o pênis, ele não tem relação direta com o trato urinário, que no caso é a bexiga e a uretra. Agora, outra pergunta também de outro telespectador, que agora há pouco manteve contato conosco, ele quer saber o seguinte, ele caiu, esse telespectador caiu, e ele sentiu que algumas veias lá estavam dilatadas, e ele fez o autoexame e percebeu isso. Essas veias dilatadas, pode ser em decorrência da queda, ou pode ser um sintoma de varicocele, e ele não tinha percebido antes e só percebeu por causa da queda. O trauma, muitas vezes, que é a queda, bater o testículo, ou até mesmo o estiramento das pernas, fazendo um esforço na bolsa escrotal, ele pode desencadear esse mecanismo chamado de hematoma, que é um acúmulo de sangue na bolsa escrotal. Às vezes a pessoa não sabe que tem o problema, e quando ela sofre um trauma, uma agressão, e aí sangra, aí ele consegue detectar, aí o médico consegue detectar o problema. Isso também acontece com os tumores de testículo, que é um outro problema, uma outra causa, é uma outra doença, e que também pode ser desencadeada por um momento de trauma, e quando você faz a avaliação através do exame físico ou da ultrassonografia, aí você consegue perceber que o paciente tem uma tumoração no testículo. A gente tem uma imagem de uma ultrassonografia, coloca na tela, por favor, aí, Ivan. Essa ultrassonografia aí está com a varicocele diagnosticada? Isso. Como é que funciona aí essa questão aí? O que a gente está vendo aí nessa foto? A ultrassonografia é um exame que ele vai auxiliar bastante o diagnóstico do médico. O diagnóstico da varicocele, ele é clínico inicialmente, ou seja, o próprio urologista vai fazer o diagnóstico, e depois a gente vai complementar com a ultrassom. Nesse momento, a ultrassonografia está acionando uma tecla chamada Doppler, onde ele faz a divulgação da imagem em azul das veias e vermelho das artérias, por onde está circulando o sangue, e a gente consegue ver que uma veia azulada está bem dilatada, e aí, no caso, o ultrassonografista vai medir quanto de dilatação essa veia tem para classificar se ela é um grau 2 ou um grau 3 e mandar de volta o exame para o urologista tomar a providência necessária. Esse azul que a gente vê aí é uma veia que está dilatada. Exatamente. Que a ultrassonografia com Doppler acabou aí verificando, né? Nos casos de procedimentos cirúrgicos, como é o pós-operatório, o homem volta a trabalhar rapidamente, não volta, como é que funciona? É complicado? Desculpa até. A questão da infertilidade é corrigida com a cirurgia da varicocele? Tem uma determinada idade que essa cirurgia precisa ser feita? Sim. Quanto antes você conseguir detectar o problema e operar, mais rápido esse paciente vai melhorar na produção dos espermatozoides. Isso aí é um fato. Em relação ao tratamento cirúrgico, a medicina tem evoluído bastante. Então, cada vez a gente trata pacientes com técnicas mais modernas, com incisões menores no paciente, através de cirurgias com auxílio, por exemplo, no caso da varicocele, do microscópio. Então, o mesmo microscópio que o oftalmologista usa para corrigir os problemas na vista é o mesmo que nós utilizamos para corrigir a varicocele. A incisão é uma incisão muito pequena, de apenas 1 centímetro próximo da região inguinal, ou seja, próximo da base do pênis. Se ele tem só de um lado, você faz somente uma incisão. Se ele tem uma varicocele bilateral, duas incisões pequenas de 1 centímetro. O paciente fica um dia internado, Márcia. Então, é muito rápida a recuperação. A gente considera uma cirurgia de pequeno porte, através de microcirurgia. Coloca aquela imagem, por favor, diretor, que eu acho que nós temos uma imagem que demonstra bem como é que foi esse procedimento. Você pode explicar essa imagem aqui, na nossa direita aí, daqui do vídeo? Isso. Na direita do vídeo, você consegue ver uma incisão na região inguinal, que é perto da base do pênis, de aproximadamente 1 a 2 centímetros. E ele vai detectar que essas veias que estão dilatadas condizem com o diagnóstico feito da varicocele. Ele liga todas as veias, né? Então, você vê uns nozinhos brancos na imagem e secciona, ou seja, corta todas essas veias. E a partir do momento que você corta as veias, ele não tem mais o refluxo de sangue, levando o sangue de volta, superaquecendo o testículo e diminuindo a produção dos espermatozoides. Então, uma outra pergunta que você me fez é se a cirurgia resolve o problema da infertilidade masculina, na grande maioria das vezes, tá? Então, hoje, a principal causa de infertilidade masculina tratável pelo urologista é a varicocele. Então, a gente pode tratar também problemas genéticos, embriológicos também, sim. Mas a maioria das vezes, nós tratamos os problemas cirúrgicos. E depois, se não conseguimos resolver esse tipo de problema, a gente encaminha o paciente para uma clínica de fertilidade, né? Para fazer as técnicas de inseminação artificial. Com quantos anos o homem tem que ir ao consultório do urologista para poder já fazer um check-up, descartar essa possibilidade de varicocele, descartar tudo isso? Qual é a idade que dá para fazer esse diagnóstico? No caso específico da varicocele, a partir de 11, 12 anos, quando ele está entrando na pré-adolescência e adolescência, a gente já consegue detectar se ele está tendo desenvolvimento de pelos pubianos, se os testículos estão aumentando, como é que está a dosagem hormonal, e a gente consegue visualizar se ele já tem ou não a varicocele. E a partir desse momento, ver se é necessário apenas um acompanhamento até a idade de adulto jovem, ou se já faz um tratamento cirúrgico definitivo. Então, é nesse momento o melhor momento, porque dá para reverter qualquer tipo de complicação. Exatamente. Que no futuro vai ser irreversível. Ele pode causar uma infertilidade definitiva? Se ele chega numa fase muito avançada de varicocele grau 3 bilateral, ele pode chegar até uma coisa que a gente chama de azospermia, ou seja, não produzir mais nada de espermatozoide. Nesses casos, ele não vai mais conseguir ser pai. A varicocele dói? Ela dói. Ela causa uma dor crônica do testículo, tipo fisgada, e principalmente quando ela já tem uma atrofia, quando ela já tem uma diminuição do testículo do paciente. Esse é o doutor Ítalo Cortez. Estamos conversando hoje sobre varicocele, uma doença que muita gente, muitos homens aí não sabem que tem. É uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. E a gente está conversando com ele agora, justamente para tirar essas dúvidas. Você que está aí do outro lado, pode participar conosco pelo 3307-3951, 3307-3952. 332-3952, doutor Ítalo Cortez, sempre muito prestativo, sempre estando aqui conosco, para poder tirar essas dúvidas. Esse é o seu telefone para contato, para a gente poder, para quem tem alguma outra dúvida, poder mandar para o senhor a pergunta, né, doutor Ítalo? Sim, esse é o telefone lá da clínica, da Urocentro. São os dois números que estão na tela do lado esquerdo. Só pode dizer o número, por favor. Então, a Urocentro, os dois telefones são 3302-6650 e o 3213-4515. 12 horas e 15 minutinhos, é isso, você que está aí do outro lado. Muito obrigada, viu, doutor Ítalo, por mais uma entrevista. Obrigado vocês, mais uma vez, pela oportunidade. E é sempre um prazer poder levar um pouco do conhecimento da nossa área da urologia, para o seu telespectador e para a população amazonense. Ok, você que está aí do outro lado, muito obrigada também, por ter acompanhado mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento, Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Muito bem, depois de falar de saúde, vamos direto a Parintins com o Tadeu de Souza, que traz informações sobre a apreensão de um menor. Esse adolescente foi apreendido depois de furtar uma CPU do Fórum do Município. Pode ir, o Tadeu de Souza na tela traz os detalhes. A polícia liberou agora há pouco aqui em Parintins o menor, que praticou um furto dentro do Fórum Vidal Pessoa. Ele entrou uma madrugada no Fórum, se dirigiu ao setor de assistência social e levou uma CPU. Depois ele retornou ao Fórum e acabou dormindo no setor social, onde foi preso por policiais militares. Agora há pouco ele disse para o boletim em tempo que vai se resocializar. O delegado Reinaldo Figueira, que está respondendo pela terceira delegacia interativa de Parintins, deverá entregar, ainda hoje, aqui no Fórum, a CPU recuperada pela Polícia Civil. Muito bem, obrigado, Tadeu, pelas informações. 12 e 17, Marcia Lasmar chegando com dica para você. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje quem vai falar não sou eu, é a Anaí. Há algum tempo, as minhas pernas estavam incomodando demais. Eu sentia dores, cansaço e um peso. Eu tenho varices. Eu comecei a usar alguns cremes e não tive resultado nenhum. Me indicaram o varicel. Tomei os comprimidos, passei o creme. E em pouco tempo vi ótimos resultados. E ainda por cima, a varicel me deixou com o intestino ótimo. Eu estou muito satisfeita. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e FormaBem. E você já sabe, não troca de produto, troca de farmácia. Amaral é com você! Obrigado, Marcinha. 12 horas e 18 minutos, visita do Papai Noel. Segura aí, segura aí que o Papai Noel está visitando. Aqui é a redação da TV em Tempo, todo mundo fazendo foto. De onde é esse Papai Noel aí, Jefferson? Lá do Sumauma Park Shopping. Obrigado pela visita à assessoria de comunicação. Aí, Papai Noel, dá um alô para quem está em casa. Agora sim, Alê Mourão, aquele abraço grande. Alessandra Mourão, Sumauma Park Shopping, muito bem assessorado. E Papai Noel está animado, hein, Papai Noel? Mostra o Papai Noel fazendo arte, porque com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Obrigado pela audiência! Legenda Adriana Zanotto